Música 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 Adivinha o mal, ó chama de amor Adivinha o peito e dá-me valor Consome todos os pés do mal Resija o fogo pentecostal Desce do alto, pente do fogo Desce poder seleção Desce do alto, pente do fogo Vem chama, vem repostar Diz até o alto, pente do fogo